Educar é ouvir, dialogar, orientar, formar e construir. O professor é o agente catalisador dessas ações. Vemos isso refletido no dia a dia da nossa comunidade. Seu carisma toca a vida dos nossos estudantes. Sua ética auxilia na construção de uma sociedade mais justa. Sua competência inspira futuros profissionais. Na relação entre universidade e o desenvolvimento da nossa região, você faz a diferença. Nesse dia 15 de outubro, a Reitoria da Universidade de Passo Fundo parabeniza nossos professores que através dos seus saberes e das suas práticas dão vida ao nosso maior propósito, o de educar. Educar é a sua ação e a sua ação muda o mundo.